A estátua de Tom Jobim, na Praia de Ipanema, tem ao lado uma placa com versos de um de seus clássicos. Qual é a música? A. Ela é carioca. B. Samba do avião. Ou C. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. É, não, o samba do avião. Ah, é óbvio! É óbvio! Falei errado, gente! Tá louco! Tá louco! Confundi, que me veio a imagem dela aqui, da Iloa. É, nada a ver. Quantos arcos tem os arcos da Lapa? 25, 30 ou 42? É próximo da nossa idade. 42! Te amo, Rafa! Gostei da entonação. Pô, Feijó, eu não sabia. Tu já contou? Os arcos da Lapa foram construídos em 1723 como um aqueduto que levava água da nascente do rio Carioca até o Largo da Carioca. E funcionou até 1850. A partir de 1950, os arcos da Lapa passaram a ser utilizados como via para o bondinho que liga o centro até Santa Tereza. Caso você não sabia dessa, agora você já sabe. Não sabia! Não, sabia, sabia, sabia. Ó, agora a gente vai trazer uma que eu... Anda, terceira, tem a três. Exatamente. Eu não sabia dessa. Ah, tá. Você sabia? Não. Qual destes shoppings é o mais antigo do Rio? A, barra shopping. Barra shopping é sacanagem, né, Feijó? B, Rio Sul. Ou C, shopping da Gávea? O... Shopping da Gávea. Aê, gabaritou! Tira, tá da Gávea! Tira, tá da Gávea! Só porque você gabaritou, você vai levar pra casa um mel tijinho. Ai, que chique! Só porque você gabaritou, porque quem perde não leva, tá? Escolheu qual que você quer. Amei, amei! A outra eu botei pra gelagem. Eu também tenho presente pra vocês. Tira, 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 tira Legenda Adriana Zanotto